Vindo Virginianos, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando para você da terceira, quarta semana do mês de agosto de 2019 Você é novo no canal? Se inscreva, dê seu like e compartilhe o nosso vídeo como ativa o sininho Porque só assim o YouTube vai fornecer para você, né? Sempre notificar de você de novos vídeos em relação ao seu signo aqui no nosso canal Caso um dia também você se interesse por esse tipo de previsão aqui, esse formato personalizado para você Vou deixar meu e-mail e você de repente passa por meu e-mail dizendo que, ó, eu interesso Passei por seu e-mail aí, interessa uma previsão e eu vou passar o preço que é bem acessível para vocês, ok? Espero que gostem da previsão, muita sorte e energia positiva nesse ano também, agosto de 2019 Logo, 2019 é o ano regido por Marte, é o planeta dos acontecimentos inesperados, ok? Vamos saber do amor, como é que será então, terceira, quarta semana aí do mês de agosto Terceira, quarta semana Saiu a carta aqui do trevo e a carta da mulher Desculpa A carta do trevo nessa terceira semana aqui no Amor Virginiano Ela fala sempre assim, obstáculos a ser superados Vocês terão sorte, enquanto casal aí, para o casal, né? Vocês terão sorte para superar, né? Com aprendizado Então é um momento assim, de repente, um pouco abalado aí Mas que vocês, depois de passar por esse obstáculo, vocês vão votar com muito E a gente está falando aí de certezas, né? Desconfianças Mas é que vocês vão votar muito mais maduros E vão correr atrás agora E vocês vão votar muito mais unidos depois desse obstáculo aqui Quarta semana finalizando aí para vocês O Amor Virginiano saiu a carta da mulher Ela favorece as mulheres o signo de virgem no amor É um momento que vocês estão te sentindo leve Muitas sedutoras, aquele espírito de liberdade Então aí para as solteiras, o Amor Virginiano pode atrair mais de um parceiro aí, ok? Um pretendente Vamos saber como é que será aí o amor, o trabalho e finanças para vocês aí Nessa terceira, quarta semana Muita energia positiva Energia positiva Muita sorte para vocês Terceira semana Quarta semana Foi a carta do urso E a carta da aliança Nessa terceira semana No trabalho e finanças para vocês aí Virginiano saiu a carta do urso É uma carta que pede cautela Cuidado com excessos Ok? Então é o seguinte Cuidado aí para não deixar assuntos pendentes No seu trabalho aí Que pessoas possam usar contra você, ok? Então cuidado com excessos E deixar assuntos pendentes aí no seu trabalho No ambiente de trabalho Para que isso não possa causar algum desentendimento aí no seu trabalho Ok? Mal estar Já na quarta semana finalizando aqui Trabalho e finanças Virginiano saiu a carta aí da aliança A carta da aliança ela fala sempre assim É parceria, né? União Então as parcerias são sempre necessárias para o nosso crescimento Então você pode estar aí projetando aí Você divide, né? Projetando a área do trabalho aí Algo muito importante Que alguém também possa convidar você a participar de algum projeto aqui Onde possa ter muitos rendimentos, viu? Nessa quarta semana finalizando aí ao mês de agosto Para os desempregados Para os desempregados pode ter aí, né? Arrumar um emprego aí Um novo contrato de trabalho aí para vocês Virginiano nessa quarta semana do mês de agosto Muito sucesso, sorte E muitas parcerias aí para vocês, viu? Espero que assim entre também mais dinheiro na vida de vocês E como será a saúde? Virginianos, vamos saber Terceira, quarta semana aí do mês de agosto Muita energia positiva Muita sorte para você Terceira Quarta semana Saiu a carta do buquê E a carta das montanhas Terceira semana, Virginianos na saúde Saiu a carta do buquê Ela fala que em sua saúde aí você está vendo um momento de tranquilidade Paz interior Então você está com muita energia Muito energizado aí nessa terceira semana Já aqui, na quarta semana, Virginiano na saúde Saiu a carta das montanhas Ela sempre fala em desafios, né? É uma fase desafiadora De aprendizado para a sua saúde aí Uma semana difícil, mas não deixa de lutar Apesar de você estar se sentindo um pouco cansado Mas nesse cansaço Você vai se alertar Vai acordar mais Para se cuidar mais Então isso é aprendizado na nossa vida A gente aprender a conhecer os sinais Que o nosso corpo está dando E buscar sempre mais alternativas Para relaxamento Digamos, para dietas e exercícios Então corra atrás De sua saúde sempre Hoje e sempre, ok? Espero muito a boa saúde para você Hoje e sempre Isso foi o nosso segundo vídeo Muito obrigado, Virginianos E volte sempre E aí Vamos lá.